Música A música do meu lado a todo momento Música Está ali, a Melinda está ali, aperreendo todo mundo da banda Dormindo tudinho para tirar um sim para ela É Olha aí, o Lucas patrocinou mais umas jogadas aí Já foi quatorze reais O que? Está aperreendo o Lucas Está aperreendo o seu irmão É Está para pegar Qual é o que você quer? Qual é? É o cinza que ela quer É o cinza que ela quer, gente Aquele lá, aquele lá É, esse aqui Foi esse aqui, foi? Aquele lá Ah, esse ali Bora, Lucas Tira o sim para a sua irmã, Lucas Revolta, revolta A carinha dela Deixa eu ver se tu muda bem aqui Vai pegar Vai pegar o mais pequenininho aí Pega, gente, não pegar Pega não, pô Pega Na hora que fecha Olha ali, olha ali Ah É o jeito Ei, Melinda É o jeito que você se contentar com isso aqui, ó Como é? Assim? Pega, Melinda A bolinha Abra a tampinha Para pegar a bolinha Abre Eita Corre, Melinda A bolinha Fungiu Ali, ó Ali O vovô parou Pegou, ó Eeeh Pegou Outro não, minha filha Não é assim não, minha filha Bora, galera Chama, galera Chama Bora, galera Botando todo mundo que está dentro do ônibus